E aí galera, beleza? Capezé na área e hoje vamos com mais um vídeo de FIFA 21. Vamos falar de um tema que eu vi muito pouco ser comentado aqui no meio do FIFA, na comunidade do FIFA nesse tempo, que é vale a pena fazer qual tipo de DME? Que tipo de DME está destruindo as minhas coins? Capezé, como é que você chega lá na frente no FIFA e está com um timaço, sem botar FIFA Points, fazendo até pouco trade? No meu caso pessoal, eu tenho pouco tempo para fazer trade, como é que você consegue chegar com um time muito bom lá na frente? Gente, é muito simples, você não pode desperdiçar suas coins, você não pode fazer DMEs errados e tem que fazer os DMEs certos, que muitas vezes vocês deixam passar. Então se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA, outros games também, aduque nesse like galera. Se inscreve aí no canal, vamos deixar esse vídeo com 500 likes pelo menos, conto com vocês. E não se esqueça que se você precisa de coins, aí sim, se você tem um pouquinho mais de tempo para fazer um pouquinho de trade, ou você não sabe nada de trade, tem um tiquinho de tempo para fazer, vale a pena você aprender com o Guia do Milhão. Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, você vai aprender a fazer milhares, milhões de coins, se você tiver tempo, milhões de coins rapidamente com o Guia do Milhão, do básico avançado, sem nenhum estresse, sem gastar com o FIFA Points. E se você quiser ajudar o canal, quiser conhecer o nosso sistema de membros, clica aqui no botão Seja Membro, venha fazer parte da nossa família, conheça os benefícios e a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Então vamos lá galera, DME vocês sabem que é o carro-chefe do nosso canal, mas nem todos valem a pena fazer, e alguns que muita gente não faz, valem sim a pena ser feitos. Então vamos diferenciar isso nesse vídeo para vocês. E para começar, vamos dividir os DMEs em dois grandes grupos. Nós temos os DMEs de packs, os DMEs que te dão pacotes de prêmios, que aí temos os híbridos de liga, país, etc e tal, temos os melhorias, temos os garantia de jogador da semana, garantia de icon, garantia disso, garantia daquilo. DME que te dá pack, que não te dá alguém específico. Esses são um grupo. Grandes confrontos, grandes confrontos da UCL, coisas desse tipo. E o outro grande grupo é o DME de jogadores. DME de jogadores muitas vezes vai te dar também packs. Se você fizer um DME do jogador que pede dois, três, quatro times para você completar o desafio inteiro, você vai ganhar dois, três, quatro packs também. Só que esses packs são muito ruins, muito piores do que eram os Fifas atrás. Esses packs nunca valem a pena por si sós. Se um dia acontecer desses packs valerem a pena por si sós, independente do jogador, eu vou chamar muita atenção de vocês nos vídeos. Mas em geral, esses packs acrescentam uma coisa ou outra ali, mas nada demais. Não vale a pena fazer só por eles. Sempre que você for fazer esse tipo de DME, você está pensando no jogador e não no spec. É bom lembrar que esse tipo de jogador é sempre inegociável. Isso gera um certo problema em alguns jogadores desses. E que nos nossos vídeos de DME, sempre que está na fase final, na parte final do vídeo, eu explico para vocês, fazendo uma comparação, se vale a pena ou não vale a pena fazer aquele jogador específico. Mas você precisa entender a lógica para você não dar mole e não desperdiçar coins. Quem já assistiu, vamos começar falando desse grupo específico, quem já assistiu nossos vídeos de DME, já viu que na maioria das vezes, quando chega no final do vídeo, eu falo assim, não vale a pena fazer esse jogador inegociável. Eu faço aquela comparação que vocês estão acostumados com o jogador mais ou menos da mesma posição, mais ou menos do mesmo preço, negociável, que está disponível no mercado para você comprar. E se o jogador não vale a pena, eu já aviso para você que não vai valer a pena. O grande erro que muita gente comete, e aí temos, assim, muita gente mesmo, é o seguinte, muita gente vai, assiste um vídeo de um youtuber famoso, uma live de um youtuber famoso, muito mais famoso que eu, não estou falando disso, e o cara fala assim, esse jogador é bugado, está bombando, vale a pena, vamos lá galera. Aí você vai lá e faz. Aí passam duas semanas, sai um outro DME, aí você entra na live do cara, ele fala a mesma coisa, esse cara está bugadão. Se você prestar atenção, o antigo já não está mais no time dele. Esse cara está bugadão, faz aí, não sei o que. Aí você vai lá e faz. E aí, você já gastou mais... Ah não, mas estava barato, eu fiz o primeiro 40 mil coins, o segundo eu fiz 70 mil coins. Aí chegou em dezembro, você já fez 4, 5, 6, 7 DMEs desses. E aí você olha para trás, lá em dezembro, já passando dois meses de FIFA, dois meses e meio de FIFA, você chega com a seguinte conclusão, você fez um monte de desafios. Você pegou o jogador, jogou com ele duas, três semanas, quatro semanas, assim, um grande negócio, você jogou dois meses com o cara, e aí depois você pegou um outro jogador, comprou um outro jogador, fez um outro DME e botou no lugar dele. E aquele jogador está encostado lá no seu clube. Outra possibilidade que acontece também muito é, você descobriu que o jogador era horroroso e você jogou as coins fora. E a última, que também é muito comum, é você montou um time Frankenstein, todo colorido, bonitão, assim, com cartas de cores diferentes, mas com cinco ligas diferentes, com jogadores fora de posição, com jogadores que se você trocar um, se você tirar um daquele time, desmonta o Frankenstein todo, o entrosamento vai para o saco. E aí o que você acaba fazendo depois de um tempo? Você tira um, tira dois, tira três, tira os quatro, cinco jogadores de DME que você fez, e deixa o time com aqueles caras todos encostados no banco. E aí você pensa, pô, eu gastei 30 mil em um, gastei 70 mil em outro, gastei... E você vai somar e vai ver que no final das contas você gastou 300, 500, um milhão de coins em jogadores que você usou pouco, não está usando mais e não vai mais usar. Então, galera, DME de jogador, DME de jogador inegociável, todos os DME de jogadores específicos são inegociáveis, para você fazer, você precisa ter pelo menos duas coisas. Duas coisas têm que acontecer com aquela carta. Primeira, custo-benefício. Isso a gente analisa em todos os vídeos. Todo vídeo de jogador que eu faço, DME de jogador, eu explico para vocês no final. O que é o custo-benefício? A gente compara com jogadores do mesmo nível, mais ou menos, do mesmo nível de preço, para a gente ver. Esse cara está saindo por 50 mil coins. Vai valer a pena eu fazer, comparando com o jogador da mesma liga, mesma posição e mais ou menos a mesma quantidade de coins? Se o jogador que você está vendo, vamos imaginar que esse jogador de 50 mil coins seja muito melhor do que o jogador de 50 mil coins que está disponível no mercado da mesma liga. Aí você vai falar assim, nossa, mas esse cara aqui é muito melhor. Ele se encaixa no meu time, ele tem um entrosamento bom com os jogadores do meu time, não vou começar a montar um Frankenstein, vai continuar sendo um time tranquilo, então vai valer a pena eu fazer. Agora, ah, mas o jogador é mais ou menos o mesmo nível do que um cara que é 10 mil coins mais caro que ele. esquece 10 mil coins mais caro que ele, vale a pena você pegar o de 10 mil coins mais caro, botar no time e aí depois quer trocar, em vez de encostar no banco e nunca mais usar e ter jogado as coins fora, você simplesmente vai pegar e vender aquele jogador negociável que você comprou ao invés do jogador do DME, que ia ter que ficar encostado no time. Segunda condição, galera, é que ele precisa durar muito tempo no seu time. Você tem que prever isso. e como é que você prever isso? Você prever isso olhando os outros jogadores da mesma posição. Se você tem, se você olha, faz essa seguinte pergunta pra você. Eu vou fazer um DME de um jogador ponta esquerda da liga inglesa que o fulano de tal falou que é bugadão. Esse DME vai me custar 70 mil coins. Ah não, cabezinha, mas eu vou fazer de graça porque eu vou usar a forragem. Aí você tá gastando a forragem num cara que vai ficar encostado no time. Então o raciocínio é o mesmo, esquece, não gasta a sua forragem. Mesmo que ele seja de graça. Seu jogador tá lá, que vai custar 70 mil coins, é um jogador bom. Você tá olhando, não, o jogador é maneiro, o jogador é bom. Ele é melhor que os meus jogadores do time agora, vai se encaixar bem. Show. Então, o primeiro requisito lá tá legal. Agora o segundo. Tem algum jogador no mercado que custa, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais, mas que se eu pudesse comprar agora, se eu tivesse as coins agora, eu compraria, porque esse jogador é muito melhor do que o cara do DME. Tem um ponta esquerda que eu falo assim, nossa, esse ponto esquerda custa 300 mil, mas se eu tivesse as 300 mil agora, eu ia comprar esse ponto esquerda, não ia fazer, esse cara de 70 mil aqui ia pro saco. Se você responder essa pergunta, tem, meu amigo, não faz o DME. Claro, eu não tô falando, tem o Ronaldo Fenômeno que custa 15 milhões, eu tô falando um cara que em 3, 4 semanas, você vai ter as coins jogando a sua Weekend League, pegando suas premiações de Squad Battle, de Division Rivals, você vai ter aquelas coins, aí você vai ter aquelas coins, o jogador já vai ter baixado de preço, esse que tá custando 300 hoje, daqui a 4 semanas vai estar custando 200, e aí você vai falar assim, caramba, eu vou comprar, eu vou comprar, eu tenho as coins, e aí você vai e compra, e aí você pega aquele jogador de DME e joga fora, ou vai pro banco, ou daqui a pouco ficou no banco e depois foi embora. Então, galera, só pega, se você ver assim, não, esse cara que vai durar no meu time 3 meses, cara, vai durar pelo menos até janeiro, pô, com certeza, talvez até mais, é uma posição também, de repente, que é um lateral esquerdo que custa 15 mil coins, lateral não é tão importante, uma posição que um cara de 15 mil coins, que funcione bem, pode durar no FIFA até o TOTS no seu time, aí sim, talvez, vale a pena. Ah, não, atacante, custa 40 mil coins, fulano falou que tá bugado, gente, esquece, esquece, porque quando você tiver 100 mil, você vai comprar o cara de 100 mil e vai pegar o bugado e vai botar no banco. Ah, KPZ, mas olha, mas, olha, eu faço só com a forragem, e aí vamos falar da forragem já já, e o Castro, ou sei lá quem, faz todos os DMEs, e ele tem um timaço e tem um monte de coins, claro, porque ele bota trilhões de FIFA Points, não só ele, como vários outros, eu não tenho nada contra quem bota FIFA Points, muito youtuber bota FIFA Points do próprio bolso, outros botam patrocinados, não importa, o cara tem condição de ter milhões e milhões de coins pagando, ou patrocinado, você tem? Você tem milhões, praticamente ilimitado de coins? Você pode montar o time que você quer? Não, né? Nem eu. Então se você não tem essas coins ilimitadas, você precisa economizar as suas coins, você precisa parar de desperdiçar as suas coins, e você precisa acertar e pegar os DMEs que vão te dar lucro, e é disso que a gente vai falar agora, DME de PEC, DME de PEC te dá lucro, sempre? Não, nem todo DME de PEC te dá lucro, híbrido, se você não fez, já devia ter feito, assiste aos nossos vídeos aí no canal, está na nossa playlist de DMEs, todos os híbridos, países híbridos, ligas híbridas, ligas e países híbridos, tudo tem que ter sido feito já, quanto mais cedo você faz isso no FIFA, melhor o resultado, beleza? Agora, tudo bem, não fiz, vou fazer, vou fazer, tá bom, agora, melhoria, garantia de TOTW, garantia de não sei o que, e aí eu não estou falando de garantia de seleção do ano, seleção da temporada, TOTS, que isso ainda vai demorar bastante, garantia de TOTS da sua liga, a liga vale sempre fazer, sempre, mesmo o prêmio sendo inegociável, agora, melhoria, melhoria de 83 mais, melhoria de 86 mais, gente, você vai gastar 11 jogadores seus, e vai trocar por 2, você vai trocar por 1, e quantas vezes, você sabe, você sabe disso, quantas vezes você não trocou 11 jogadores seus, por 1, e veio, garantia de TOTS, veio o cara que tem overall 78 da liga mexicana, veio o cara da liga turca, um volante da liga turca de overall 81, um goleiro de overall 83 da liga da MLS, da liga americana, desperdiçou um monte de coins, vá lá, gosto da emoção, quero fazer uma melhoria, quero fazer um, mas faz um, esses são repetíveis, tem gente que faz 20, tem gente que faz 30, você está jogando suas coins fora, você está jogando seu time fora, você está jogando sua forragem fora, porque para que você tem que ter forragem, você tem que ter forragem para fazer o grandes confrontos toda semana, tem que fazer o grandes confrontos da UEFA Champions League toda vez que ele sai, é assim que você vai ter coins, é assim que você vai abrir packs bons, grandes confrontos fazendo toda semana com forragem do seu clube, sem gastar 500 coins, sem gastar 1000 coins, você vai abrir o pack, e você vai trocar aqueles jogadores que não eram legais, que estão encostados lá no seu clube, de overall baixo, muitos deles inegociáveis, sem ganhar alguma premiação qualquer, e aí meu querido, você vai conseguir aumentar a coisa, vai pegar aqueles packs negociáveis que vem ali, vai tirar jogadores mais ou menos, uns para que vão ser forragem, outros, mas você vai tirar ali no meio daquele troço, um, de vez em quando dois jogadores que prestam, que você vai vender por um valor alto, que você vai botar no seu clube, e aí sim vai ser interessante galera, pack de jogador negociável, grandes confrontos, ninguém faz mais grandes confrontos, pouca gente faz, se você faz, parabéns, grandes confrontos UEFA Champions League, compra jogador da UEFA Champions League, quando tiver barato, deixa lá uma meia dúzia, 10, 20 jogadores baratinhos lá, se você tirar não vende, guarda lá para você usar nos DMEs, a não ser que você esteja fazendo trade de jogador da UEFA Champions League, aí você compra e vende, aí beleza, é outra parada, mas se você não está fazendo trade de jogador da UEFA Champions League, guarda alguns no clube, deixa eles lá, espera, faça todos os DMEs que saírem de pack, saiu o DME de pack, o pack é bom, o pack é direitinho, e você tem os jogadores para fazer na forragem, é para fazer todos, é ali que você ganha as coins, ali as suas coins vão aumentar com o DME, nos outros casos, DME de jogador, as suas coins vão diminuir na maioria das vezes, quer dizer, vão diminuir sempre, DME de jogador sempre vai se ferrar em coins, mas se for um jogador que vale a pena, aí sim você pode pensar, então o resumão é esse galera, DME de jogador, muito cuidado, pensa bem, assiste os nossos vídeos, vê a conclusão lá no final, para ver o que eu falo sobre valer a pena ou não, pensa se ele vai se encaixar, se não vai ferrar o entrosamento do seu time, se não vai transformar o seu time no Frankenstein, e aí você pensa em fazer, se ele vai durar bastante tempo no seu time, você faz, DME de pack negociável, faça todos, 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 de preferência com forragem do time, beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br conheça nosso Instagram, arroba Capeseta Games, nosso Twitter, arroba Capeseta, e o nosso Twitch, barra Capeseta, é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!